Música 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 É, olha Nossa, o forte Esse é o forte, hein? É, outra ali Agora Agora Saiu no tapa mesmo, caralho Peraí, outra ali enchendo, outra aqui enchendo Caiu da hora, uma cabestão Como é, irmão? No lugar da metrópole A gente pica em alguém Já saiu um, cheguei agora Segundo aí Cheguei no pulo do gato Feliz dia das mães aí Todas as mães aí do canal aí E do Brasil Já é, já é Vou liberar Libera Tá travada Puxa, Juninho, o balão Deixa eu pegar em dois Segura o fio aí, ó Segura o fio aí, ó Vai, tá bom Segura, Juninho Segura 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 As mães Ilha Segura Meu papo de merda Está bem? É Estou bem Vai traga a vó que está vestindo as mãos Aqui Pode ser Ah, ela é de cara Olha, olha Cara direita Vai ter uma durade de bate-passe e bora FA Legenda por Sônia Ruberti